Fala que fala rapaziada! Beleza? Zorro BR trazendo mais um vídeo pra vocês de SW Clonics. E hoje rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês dar algumas dicas de GVG, beleza? O famoso aí, Guild vs Guild. Aqui é mais uma dica pra aquela galera que tá meio perdido, né? Não sabe como funciona e qual é a importância, né mano, de vocês participarem da GVG, tá bom? Então vou mostrar aqui pra vocês umas dicas, tá? Que vai ser bem top, beleza? Então vindo aqui no layout, vocês vão colocar ali na Guild, beleza? Batalha de Assalto da Guild, aqui em cima a primeira opção, show de bola, beleza? Aqui a gente tá em guerra, tá bom? Então aqui já dá pra mostrar mais ou menos como funciona a guerra, né? Então a nossa defesa é a azul, né? A gente enfrenta duas guilds, né? Então aqui tem a Guild Amarela e a Guild Azul, tá bom? Como funciona? Vocês vão fazer o seguinte, primeiramente, né rapaziada, vocês precisam aí ter as suas defesas completas, tá bom? Então vocês vão ter que montar suas defesas, vocês vão colocar aqui embaixo, lá do direito, colocar defesa. Então vocês tem que ter aí pelo menos, no mínimo, cinco defesas completas, tá bom? Ah, Azul, mas eu sou iniciante, eu não tenho cinco defesas completas, não tenho tanto monstro assim, upado e nem runado, né? Então, rapaziada, se vocês tem aí pelo menos um time completo, beleza, vocês vão lá, montam um time, tá bom? E o restante vocês colocam aí um time aleatório, né? Que vocês tem aí, pode colocar qualquer monstro aí que você tem aí, pelo menos upado, né? Não precisa tá runado, mas pelo menos cinco defesas, tá rapaziada? Então a estratégia aqui das defesas, né? Tem dois tipos de defesas que vocês podem tá montando, beleza? Então são as defesas de monstros naturais, cinco estrelas, né? Então você pode tá montando aí defesas só com monstros cinco estrelas e também tá montando defesas aí com monstros de natural três estrelas e quatro estrelas. Não é bom, rapaziada, você está misturando, tá? Então, rapaziada, não é bom tá misturando aí monstros naturais de cinco estrelas com monstros de três a quatro estrelas, porque tem defesas específicas aí que necessita uma defesa apenas de monstros três e quatro estrelas. Se tem uma defesa com um monstro cinco estrelas, o seu líder do clã não consegue colocar essa defesa na parte da guild, né? Da GVG. Então ele vai ter que colocar uma outra defesa que tem apenas monstros de três a quatro estrelas de uma outra pessoa, tá bom? Então quem vai determinar aí as defesas é o líder do seu clã, beleza? Ah, mas dá para colocar monstros de cinco estrelas com três e quatro estrelas, dá para fazer. Mas eu falo assim, rapaziada, tem gente que coloca uma defesa com um monstro de cinco estrelas, outra defesa com um monstro de cinco estrelas e o resto tudo de três a quatro estrelas. Mano, isso aí atrapalha demais o líder do clã colocar aí determinadas defesas na GVG, beleza? Então tenta aí fazer aí o máximo, né, de monstros cinco estrelas. Se não der, né, você estiver limitado aí de monstros upados, não tem problema, vão tomar defesa boa e o restante vocês montar monstros de naturais só cinco estrelas e outros de três e quatro estrelas, tá bom? Então aqui as bases são dois, quatro, seis, oito e dez. A dois, quatro, seis, oito e dez são bases aí que são apenas de monstros naturais de três a quatro estrelas, né? Então, se vocês for atacar aqui uma base, por exemplo, a base doze aqui da base inimigo, pode ver aqui, ó, que a base doze do time adversário são monstros apenas de três e quatro estrelas. Então, se eu vim aqui atacar, colocar um monstro de cinco estrelas aqui, por exemplo, colocar uma defesa aqui, um ataque aqui qualquer com monstros de cinco estrelas. Se for atacar, não consigo atacar, rapaziada, tá vendo? Porque tem monstros aqui de cinco estrelas, então tem que ser apenas monstros de natural três e quatro estrelas, pra mim poder atacar. E a defesa segue da mesma forma, entendeu? Quem vai colocar a defesa, é como eu disse pra vocês, é o líder do seu clã, tá bom? Então, o interessante é sempre estar montando aí as defesas estrategicamente, pra vocês não tá atrapalhando aí também, né, o seu clã. Às vezes você vai tá querendo ajudar, mas na verdade você tá atrapalhando. Beleza? Dito isso, rapaziada, pra vocês montar defesa, o seu clã não pode tá em guerra, né? Por exemplo, a gente tá em guerra aqui, então quando acabar a guerra, aí sim vocês vão poder aí fazer a defesa de vocês. Aí vocês fazem a defesa, depois manda aqui no chat da sua guilde, fala, rapaziada, montei minha defesa, podem colocar eu na gvg, por favor, beleza? Então aqui em cima, vocês têm dez tickets, beleza? Quando começar a gvg, e vocês podem atacar dez vezes, né? Mas o ideal, no mínimo, no mínimo, rapaziada, é vocês atacar cinco vezes, beleza? Por que cinco vezes? Se vocês atacar menos de cinco vezes, quando acabar a gvg, vocês não conseguem pegar a recompensa, né? Que é aqui, ó, em saque, beleza? E tá escolhendo qualquer uma dessas opções pra vocês abrirem o baú e pegar essas recompensas aqui maravilhosas. Olha isso aqui, rapaziada. Muito top, né? Aqui, ó, a última gvg eu peguei essas recompensas aqui, ó. Isso aqui é pedaço de Devilmon, rapaziada, pedaço de Devilmon, dá pra vocês fazer Devilmon, né? E aqui essa caixa roxa aqui é caixas, mano, de vocês tá potencializando, né? As suas runas, mano, muito top, fora os pergaminhos, que é maravilhoso, né? Então, vocês participando de cinco vezes, quando acabar a gvg, não importa se sua guilde perdeu ou ganhou, vocês podem estar abrindo um baú, beleza? Azul, mas as guilds que minha guilde enfrenta, os caras são tudo fortes e eu sou fraquinho. Não tem problema, rapaziada. É, pega uma, uma, um, cinco vezes aí e ataca, independente de vocês ganhar ou perder, pelo menos vocês atacou cinco vezes. E outras, vocês vão, vão tá fazendo aí teste de monstros, né? Participando, vendo, vendo como funciona e até vocês pegarem uma experiência, saber como funciona, né? É, pegar composições, vai ser bem, bem interessante, né? Independente de, de ganhar ou perder. Claro, se vocês ganhar, é melhor ainda, né? Mas, atacando cinco vezes, então, é a chave do negócio. Beleza, rapaziada? Bom, é, creio que esse vídeo deve ajudar vocês de alguma forma, né, mano? Pra tá participando aí da gvg. Mano, sempre participa da gvg, mano. Isso aqui é muito importante pra você estar progredindo no jogo, mano. Ah, não gosto de gvg, mano. Vai, mano, vai que vai, que negócio é top, beleza? Então, aqui as defesas, né? Como eu já tinha explicado pra vocês. Então, composição de defesa, nunca coloca aí full DPS, porque senão, é a sua defesa, né? Quando alguém for atacar a sua defesa, alguma outra guild for atacar a sua defesa, só que a sua defesa não tem um tanque, não tem um healer, então, sempre é bom você estar colocando uma estratégia aí, né? Eu coloco sempre a estratégia da seguinte forma, dois tanker, um healer, um DPS, porque aí é a minha front line, né? É a minha linha de frente, vai tá bem forte, bem parruda, né? E eu vou forçar o inimigo a usar os monstros, né? Por exemplo, se vocês vêm atacar aqui alguma defesa e usar determinado monstro, ó, que tão apagados aqui, são os monstros que eu já usei na gvg. Então, se vocês usou uma vez, vocês não conseguem usar de novo, beleza? Então, mano, é isso, rapaziada, é muito simples a questão de gvg, né? Então, faça essa atualização, monta a sua defesa, mostra lá, manda a mensagem na parte da guild, né? Fala que vocês montaram suas defesas e vai que vai. Mano, olha o tanto de gente aqui da minha guild, mano, que não montou defesa, olha isso, rapaziada, olha isso. Tem muita gente que não montou nem a defesa da gvg, mano. Isso aqui é muita gente. E se você for olhar aqui, ó, cada defesa, olha a defesa desse cara aqui, rapaziada. Colocou aqui qualquer monstro aqui de natural 1 estrela aqui e acho que tá bafando, tá ajudando de alguma forma, mas não, né? A gente nem coloca essa pessoa pra defender ou atacar, né? Então, quem ordena que vai defender e atacar é o líder do clã, né? Aqui são outras pessoas que colocaram suas defesas, né? E tal, tudo mais. Então, enfim, beleza, rapaziada? É isso aí. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e... tamo junto, rapaziada. Valeu, fui!